Nesse vídeo eu vou te explicar o que é a profissão do calculista trabalhista, do calculista profissional, do calculista vinculado aos processos trabalhistas. Se você tem curiosidade e quer conhecer mais sobre essa profissão democrática, fique nesse vídeo até o final. Seja bem-vindo, meu nome é Fred, eu sou o CEO da Melhorin. Antes de prosseguir com o vídeo, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal, que aqui a gente posta bastante conteúdo sobre cálculos trabalhistas, PJE Calc, sobre a profissão do calculista profissional. Curta esse vídeo para mostrar que ele é relevante e também compartilhe com outras pessoas que também querem se tornar um calculista. Então vamos direto ao ponto. O que é o calculista profissional? O calculista profissional é aquela pessoa, aquele profissional, responsável por elaborar as contas, os cálculos trabalhistas. Os cálculos trabalhistas nada mais são do que aquelas verbas oriundas de uma relação de emprego. Geralmente é de emprego, né? Aquelas relações onde tem a carteira assinada, os vínculos empregatícios, hora extra, adicional noturno, verba rescisória, décimo terceiro, aquelas verbas que vêm do contrato de trabalho, do contrato de emprego. O profissional calculista é responsável por elaborar essas contas. Tá, Fred, mas eu posso elaborar essas contas conferindo uma rescisão? Sim, pode. Mas geralmente o calculista profissional, ele atua com mais força dentro dos processos judiciais trabalhistas. Mas nesse caso, por ser um processo judicial trabalhista, eu não tenho que ser advogado? Não. O que que acontece? O processo trabalhista, ele tem o seu rito próprio. Um empregado chega reclamando, olha juiz, a empresa não me pagou as horas extras. A empresa vai ter acesso àquela reclamação, ela vai apresentar a defesa dela, olha eu paguei, olha ele não fez horas extras. Vai apresentar a tese de defesa e o juiz vai dar uma decisão, olha realmente, o fulano de tal tem direito a 20 horas extras. E a maior parte das decisões trabalhistas, elas não são quantificadas. Quanto que é em dinheiro? 20 horas extras. Nós não temos esse valor. E aí é onde entra o calculista profissional. O calculista vai ser o profissional responsável por quantificar essas decisões. E esse momento onde o calculista atua, na maior parte das vezes, é chamado de fase de liquidação de sentença. O processo já tem todas as decisões ali, não há mais possibilidade de recorrer. Já tem a decisão formada. Precisa saber o valor para que a empresa pague o empregado o valor devido. É aí que o calculista vai atuar na maior parte das vezes. Além disso, lembra lá no início, no exemplo que eu dei com o empregado, ia entrar com uma reclamação para questionar as horas extras? Hoje, após a reforma trabalhista, todo empregado, ao entrar com uma ação, ele tem que apresentar o pedido dele liquidado. O que é liquidado? É quantificado o valor daquilo. Então é um outro momento onde o calculista também pode atuar. Além disso, nós temos outras demandas extras judiciais, fora do processo judicial. Você pode atuar em auditorias trabalhistas. Hoje em dia, tem o compliance trabalhista, que faz esse trabalho preventivo. Você pode trabalhar conferindo acertos recisórios. Enfim, tem essas outras vias de atuação. Então o calculista, na maior parte das vezes, vai estar vinculado à apuração de verbas trabalhistas. E os momentos, como eu expliquei, os mais variados. Por fim, outra forma de atuação, essa já exige alguns outros requisitos mais formais. Que é a atuação enquanto perito judicial. O perito, ele é um profissional, é um calculista de confiança do juiz. O juiz vai indicar, vai designar aquele perito, aquele profissional, para elaborar a liquidação de sentença. Ao invés do juiz sentar e fazer o cálculo ali, começar a digitar, ele vai nomear um profissional, que é de confiança dele, para elaborar aquela conta. Então é ele representando o juiz. E as partes ali também vão ter que ter os seus calculistas para averiguar se o cálculo daquele perito está correto. Então você vai poder atuar ali tanto como perito, aí precisa obedecer os requisitos necessários para ser um perito. Ou então como calculista das partes também para verificar essa conta. E aqui eu ressalto para vocês os benefícios de você ser um calculista profissional. Primeiramente é uma profissão muito democrática, que não vai ser exercida somente pelo advogado, pelo contador. Todo mundo acha que só contador, até pelo nome, pela denotação ali do nome, achar contador é quem faz conta. Não, não é. É administrador, economista, técnico de contabilidade, professor de matemática. Enfim, tem vários tipos de profissionais que atuam como cálculos trabalhistas. Seja como profissão principal, seja com complementação de renda, porque é um tipo de trabalho que ele pode realizar em um segundo turno. Além disso, é uma profissão que tem liberdade geográfica. O que significa isso, Fred? Você pode prestar serviço para qualquer cliente do Brasil. Nós aqui temos clientes em Rondônia, Porto Alegre, Chapecó, Recife, Belo Horizonte, Uberlândia, na própria cidade de Uberaba, que é a nossa sede. Então nós temos clientes no Brasil todo. E isso é muito bom. Tem essa liberdade. Você pode prestar serviço para qualquer cliente do Brasil. E na maior parte das vezes, como é vinculado a processos judiciais, esse trabalho vai ser desenvolvido junto com um advogado trabalhista. Outra coisa é a liberdade de tempo. Você vai trabalhar apenas com prazos. O advogado vai te passar, olha, eu preciso de um cálculo dessa liquidação de sentença e você tem que me entregar daqui 8 dias úteis. Então você vai trabalhar com prazos. Você não vai ter jornada de trabalho. Você vai poder fazer o cálculo quando você quiser, no momento que você quiser, desde que respeite o prazo. Então liberdade de tempo. Você vai poder fazer a sua academia, que sempre sonhou. Vai poder, às vezes, usar esse trabalho como uma renda extra. Por fim, a questão da remuneração. É uma profissão muito interessante. Pra você ter uma ideia, nós temos algumas parcerias aqui no escritório, onde nós cobramos 2% em cima do valor líquido de um cálculo. O que é o valor líquido? É o proveito econômico ali do empregado. É quanto ele vai colocar no bolso. Vamos supor que o empregado, geralmente uma ação judicial, tem mais ou menos esse valor, 20, 30 mil reais. Vamos colocar 30 mil reais, que o empregado vai receber esse valor. 30 mil reais, 2% é 600 reais. Geralmente um cálculo de 30 mil reais, ele é um cálculo com complexidade mediana. Então você consegue fazer ele em um, dois dias, no máximo, e obter essa renda de mais ou menos 600 reais. Imagine agora que você faça um cálculo desse por dia, ou então vamos ser mais realistas. Dois cálculos por semana, 2 vezes 600 reais, 1.200 reais. 1.200 reais por semana, você vai ter uma renda ali de mais ou menos 4.800, 5 mil reais ali, uma média por mês. É um valor muito acima de qualquer profissão aí, que é famosa na nossa sociedade. Então é uma profissão muito rentável. Se você tem interesse em aprender mais sobre essa profissão rentável, com baixo investimento, você não precisa ter mais do que um computador e uma internet para começar, com liberdade geográfica, com liberdade de tempo, eu recomendo a você não perder a sequência de vídeos que nós iremos postar aqui no canal. E também não deixe de seguir as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, que é onde a gente posta muito conteúdo sobre cálculo. Tá bom? Então um grande abraço e espero você no próximo vídeo.